Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o governo agora. Quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família com o número do NIS Final 8 recebem nesta quarta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial. E outras 700 mil pessoas que fazem aniversário em outubro recebem a primeira parcela do benefício de 600 reais. Até agora, a Caixa Econômica pagou a primeira parcela do auxílio a mais de 56 milhões de brasileiros. 19 milhões são participantes do Bolsa Família. 10 milhões estavam no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E quase 27 milhões de pessoas participaram pela primeira vez de um programa de transferência de renda do Governo Federal. A segunda parcela do auxílio de 600 reais já foi paga a mais de 44 milhões de pessoas. Somando primeira e segunda parcelas, já foram mais de 70 bilhões de reais em pagamentos. E com a criação das contas digitais para o depósito do auxílio, a Caixa registrou recorde de movimentações online, o que tem resultado na diminuição das filas nos bancos. Cada pagamento deste significa uma pessoa a menos precisando ir na agência. Então, nós estamos evoluindo dia após dia para um pagamento mais seguro, mais ágil. Terminam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. A repórter Márcia Fernandes tem as informações. Quem ainda não se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem até às 11h59 da noite de hoje, 23h59, para fazer essa inscrição. Hoje também é o último dia para poder requerer algum tipo de atendimento especializado. E a data final para o pagamento do boleto com a taxa de inscrição termina amanhã. O dia da prova ainda não foi definido, mas deve ocorrer dentro de 60 dias, depois do que a prova costumava ser aplicada, que era ali no início de novembro. No final de junho, o governo federal vai abrir uma enquete na internet para que os estudantes possam indicar, sugerir qual a possível data da prova do Enem neste ano. E para ficar de olho em outras informações, basta acessar o site do Enem na internet. De Brasília, Márcia Fernandes, para o governo agora. E foi criado o Programa Nacional de Bioinsumos. A ideia é aplicar tecnologias e produtos de base biológica para nutrição do solo, controle de pragas e agroindústria. O programa também pretende valorizar a biodiversidade brasileira. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. Tchau.